Não sei se ela um dia volta nem porque cê foi embora Não sei se ela um dia volta nem porque cê foi embora O meu peito corcoveia, todo cortado de espora Nos meus sonhos a esperança, parceira do coração Nos pelegos só lembrança, parceira da solidão Nos pelegos só lembrança, parceira da solidão Tem dó, tem, tem dó, tem Que a saudade quer me matar Calopei o rio grande inteiro tentando te encontrar O meu mate já está lavado de tanto te esperar Calopei o rio grande inteiro tentando te encontrar O meu mate já está lavado de tanto te esperar Na espreita da madrugada ouço seus passos na estrada Ele segue em seu caminho e eu fico a olhar no nada Ele segue em seu caminho e eu fico a olhar no nada Se de novo o sol chegar e ainda me encontrar acordado Se de novo o sol chegar e ainda me encontrar acordado Se de novo, tem, 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 tem Tanto te esperar Calopei o rio grande inteiro tentando te encontrar O meu mate já está lavado de tanto te esperar Tanto te esperar Calopei o rio grande Se de novo, tem, tem, tem Tanto te esperar Tanto te esperar